Meus amigos, recentemente deu a louca na Netflix, cara. Eu não sei explicar direito o que aconteceu, mas eles simplesmente anunciaram oito novos personagens pra quarta temporada de Stranger Things, cara. Oito! Um deles, inclusive, é o ator do Fred Krueger. Vem pesadelo por aí. Não me diga. Porém, um desses novos personagens, meus amigos, pode ser uma brecha perfeita pra que uma das personagens, uma das irmãs mais poderosas da Eleven, finalmente apareça na quarta temporada. E não só ela que eu vou dizer nesse vídeo, como também mais umas três ou quatro irmãs e irmãos podem aparecer por causa desse cara, velho. Ficou curioso? Quer saber? Se liga aí no vídeo que hoje o bicho vai pegar, cara. Vai pegar fogo, né? É uma referência. Eu entendi a referência. Hello, my friends. Geek na voz e bem-vindos ao canal Mudo Geek, o maior canal de cultura pop do Nordeste. Só lembrando aqui pra vocês, tá aqui lá no Instagram, arroba O Padrinho Geek. Eu, juntamente com a galera do programa, nós estamos fazendo um sorteio de um ano de assinatura do Disney Plus, cara. Exatamente. Um ano pra você poder ver as séries da Marvel, as séries da Disney, Pix, as animações, Star Wars, Mandaloriano. Cara, um ano. Vai lá, participa, faz tudo direitinho. Que no dia 17 de janeiro a gente vai soltar o resultado do sorteio na nossa live, cara. Boa sorte aí. Boa sorte. A 8, né? A 8, a Kali, irmã da Eleven. A gente ficou na expectativa que os demais irmãos e irmãs da Eleven aparecessem. Que por sinal, a Kali nessa terceira temporada deu chá de sumiço, né? A menina desapareceu. Os Duffins disseram que iam ali comprar cigarro e nunca mais voltaram. Sumiu! E embora a série Stranger Things, ela não tenha se aprofundado tanto assim nas outras cobaias, né? Nas outras irmãs e irmãos da Eleven, no caso, no projeto Índigo, que a gente viu nesse livro daqui, Raízes do Mal. Porém, o universo expandido de Stranger Things deram as respostas pra gente, principalmente nos quadrinhos. Que aí sim, essa galera foi o centro das atenções, velho. Primeiro que teve o quadrinho Prackle, né? Que veio antes, chamado Stranger Things 6, onde a gente conheceu o Rick, que é o número 3, a Francine, a número 6, a Jamie, número 9, importante, e a Mercy, que era a irmã gêmea da Jamie. Porém, entre todos eles, é claro que a Jamie acabou sendo a cobaia mais perigosa desse quadrinho, justamente pelo fato dela gerar calor. Esse é o poder dela. Sendo que os poderes da Jamie foram fortes o suficiente pra queimar um dos cientistas nesse quadrinho, o Capo Cesteira. Eu já fiz até vídeo aqui no canal sobre esse quadrinho, se eu não me engano, depois vocês conferem aí, mas, pô, a mina é fogo no parquinho, entendeu? Tá pegando fogo, bicho! Porque nesse quadrinho, né, a Jamie, junto com a sua irmã gêmea Mercy, foram trazidas como cobaias pro laboratório de Hawkins, né, pelo Dr. Brenner, depois que se tornaram órfãs de um trágico incidente em sua casa. Que por falar nisso, sabe, outra coisa trágica que você aí que tá me assistindo, você pode evitar, é deixando a voadora no like embaixo, cara. Pô, aproveita que tá no início do vídeo, não deixa pro final, aproveita e também se inscreva embaixo, tá, Projeto Mundo Geek 300k, porque é só aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo o que rola sobre Stranger Things, cara. Tô sempre atualizando vocês. E ative o sininho também, tá, das notificações. Isso é importante. É claro! Que, inclusive, foi até especulado que o incêndio começou por motivos misteriosos envolvendo os poderes de geração de calor da Jamie. E conforme os poderes da Jamie ficavam cada vez mais fortes, é claro que a garota era submetida aos testes, aos experimentos mais severos pelo Dr. Brenner. Sendo que um deles, né, como eu disse, foi o caso do cientista que ela queimou vivo, que ela simplesmente foi parar na enfermaria do hospital, cara. Ela ficou em coma. E aí, quando o resto das cobaias sobreviventes conseguiram escapar, Jamie foi deixada pra trás, já que a galera pensava que ela estava prestes a morrer, né, que não tinha mais solução. Então, não demorou muito pra que um quadrinho específico somente sobre a Jamie, personagem que teve um destaque, né, nesse Stranger Things 6, fosse lançado, né, cara, pra gente descobrir o que aconteceu com ela depois. E, bom, seu pedido é uma ordem, né, a Netflix, né, juntamente com a Dark Horse, publicaram outro quadrinho, nesse caso, Into the Fire. E, velho, nesse quadrinho foi revelado que a Jamie realmente estava viva, né, sem surpresas e sendo mantida em outra instituição pra poder controlar melhor os seus poderes. Então, a sua irmã gêmea, Mercy, né, se reuniu novamente com a Kali e os outros experimentos pra resgatar a Jamie, pra que todos pudessem finalmente ser livres. Sim, Geek, mas e aí? Né, fala aí o principal, como que essa Jamie, né, a número 9, que pode controlar o calor e tudo, como que ela pode aparecer nessa quarta temporada, cara? Explica pra aí, como é que eles vão tirar esse colho da cartola? Pois é, meus amigos, a resposta pra isso tá justamente nos novos personagens que foram anunciados, cara. Em específico, dois. Hehe, boi. Porque o Peter Ballard, da quarta temporada de Stranger Things, vai ser um funcionário de um hospital psiquiátrico que está cansado de testemunhar o tratamento brutal dos pacientes e pretende fazer algo a respeito. É o famoso faixa camisa 10. Agora, já o outro personagem, né, o Victor Crew, ele vai ser um personagem perturbado, psicologicamente falando, que está preso devido a um assassinato que ele cometeu há décadas atrás em Hawkins. Ou seja, meus amigos, vocês já sabem onde o Geek aqui quer chegar, né, cara? Porque o fato deles instalarem uma instituição psiquiátrica na quarta temporada é uma baita coincidência justamente com o que aconteceu com a Jamie nos quadrinhos. Coincidência? Acho que não! Então será que a Jamie, juntamente com os outros irmãos e irmãs da Eleven, estão sendo submetidos e submetidas aos testes mais rigorosos pelo Dr. Brenner nessa ala psiquiátrica, nesse lugar? Porque é bem provável que esse novo hospital psiquiátrico seja uma instituição, né, em que o Dr. Brenner ou os outros associados ao laboratório de Hawkins usam para poder guardar justamente os seus objetos de testes mais perigosos. Nesse caso, as cobaias. Ainda mais agora, né, que depois da segunda temporada a gente viu que o laboratório de Hawkins, ele foi fechado para sempre, né? Então, Martin, Brenner e seus homens precisam de um lugar para poder manter ali os seus experimentos. Isso é claro se o Brenner estiver vivo, o que eu acho que tá. Mas calma que não para por aí não, cara! Ainda tem mais, e digo eu, o ponto mais importante desse vídeo, né? Você achou o que que tinha acabado, né? O Geek tem mais. Porque se de fato a Jamie, né, a número 9, e os outros irmãos e irmãs da Eleven realmente forem aparecer finalmente na quarta temporada, é claro que a Netflix iria esconder isso ao máximo, né, cara? Eles não iriam soltar isso em um trailer da vida ou imagem promocional. Porque no quadrinho Into the Fire, né, a Jamie recuperou, né, chegou a recuperar os seus poderes, o que acabou resultando em um incêndio gigante no hospital psiquiátrico antes dela fugir. Então será, cara, talvez o Peter Ballard se torne o grande responsável que vai acabar com a medicação que prende os poderes da Jamie nesse hospital psiquiátrico? Já que o Peter Ballard, né, lembremos, ele vai ser um personagem que tá cansado de testemunhar os tratamentos brutais que os pacientes recebem naquele hospital. Então será que a Jamie tá ali e ele vai ajudar ela? Oh, será que não? E convenhamos que a Eleven vai precisar mais do que nunca da ajuda dos seus outros irmãos, né, meus amigos? Porque se o Devorador de Mentes decidir dar um alô novamente, né, agora que a Eleven tá sem os poderes, a Jamie e seus poderes pirocinéticos de fogo seria uma baita ajuda, cara. Sendo que no quadril, né, o Into the Fire, a Eight, né, a Kali, juntamente com o número 3 e a irmã gêmea da Jamie, nesse caso a Merce, eles se juntaram pra justamente libertar a Jamie do lugar onde ela tava. Então será que na quarta temporada a Eleven, que provavelmente deve ter ido pra cidade grande, ela vai se reencontrar com a Kali e elas juntas vão atrás das suas outras irmãs, cara. Isso daí iria fortalecer ainda mais o time da Eleven e eu tô torcendo pra que isso aconteça, cara. Eu quero ver a Jamie, o Rick lá, o número 3, eu quero ver todo mundo, velho. Eu também. Mas e vocês, meus amigos, o que é que vocês acham em relação a isso? Será que realmente a Jamie, a Mercey, o número 3, será que essa galera, a Francine e também a Six vão aparecer na quarta temporada? O que é que vocês acham? Aí vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele, que foi outro vídeo de Stranger Things que eu fiz aqui no canal, vai lá. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam aí também, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba LucasMGeek, que é nóis, cara. Até a próxima. Valeu, falou e fui!